O programa Conexão já está aqui em Brasília para acompanhar a marcha dos prefeitos diretamente do Congresso Nacional, nos dois prédios que compreendem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Direto de Brasília nós vamos contar como a marcha dos prefeitos irá impactar a nossa cidade de Itapes e vamos falar também sobre a agenda do prefeito Silvio Raffaele aqui no Distrito Federal. 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, de 15 a 18 de maio. A marcha é uma mobilização pacífica e democrática que discute, estabelece e apresenta a pauta prioritária para as autoridades federais. Inscreva-se. Una-se a nós neste momento histórico. Você faz a diferença. Marchar para debater. Para alertar. Marchar para reformar. Para o município voltar a ser grande. Para avançar. 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios.